Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra mais um título do handball feminino do Brasil. Tem um GP do Azerbaijão de Fórmula 1 cheio de treta no fim de semana. Tem novidades também no esporte paralímpico e homenagem a dois grandes velejadores do Brasil. O futebol não falta com a expectativa pelas rodadas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, além é claro do Brasileirão. E nós começamos com a participação pra lá de especial do nosso amigo Marcos Grava com o resumo das atividades dos Atletas de Cristo. Música Olá amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas, aqui Marcos Grava e mais um boletim especial a respeito da missão Atletas de Cristo no Brasil. E o destaque dessa semana vai para o nosso grupo local de Rio Branco no Acre, liderado pelo querido Senders, que estiveram na Bolívia, isso mesmo, na Bolívia realizando um acampamento esportivo na última semana. Mais de 70 campantes bolivianos estiveram participando e ouvindo a mensagem do Evangelho através das atividades esportivas. E lembre-se, estamos nos aproximando do 34º Congresso Nacional de Atletas de Cristo, que desta vez vai acontecer na cidade de Curitiba, no Paraná. De 8 a 10 de dezembro. Faça sua inscrição através do site www.atletasdecristo.org. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um boletim especial Atletas no Ar. Música Obrigado meu amigo Marcos Grava. E depois de ter garantido vaga na próxima edição do Mundial, a seleção brasileira feminina de handball confirmou favoritismo e faturou o décimo título do campeonato pan-americano. O troféu veio com uma arrasadora vitória por 38 a 20 sobre a anfitriã argentina em Buenos Aires na decisão da competição. No confronto, o Brasil fechou o primeiro tempo com a confortável vantagem de 18 a 8 e depois marcou mais 20 gols e pôde se dar o luxo de levar mais 12 na metade seguinte para fechar a sua campanha de forma 100% positiva na capital argentina. Esta conquista veio com uma equipe brasileira, mesclada por jogadoras que faturaram o inédito e histórico título mundial para o país em 2013 e jovens jogadoras que foram testadas pelo técnico interino Sérgio Graciano, que a partir de agosto dará lugar ao espanhol Jorge Duenas. Foi a décima conquista brasileira na competição. Vamos agora de velocidade com as emoções da Fórmula 1. O GP do Azerbaijão teve de tudo, mas antes de falar do vencedor, vamos ao destaque que foi a confusão entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. O inglês liderou grande parte da corrida com o alemão logo atrás, até que o safety car mudou tudo. Hamilton freou tentando abrir distância para o carro de segurança e Vettel acertou a traseira do inglês. Foi uma confusão, amigo, que acabou deixando os dois pilotos fora do pódio. De quebra, Hamilton ainda chamou Vettel para a briga. Tudo isso acabou sendo bom para Daniel Ricciardo, que largou na décima colocação, passou longe das confusões e venceu a prova. A primeira dele na temporada e a quinta na carreira. Valtteri Bottas, que chegou a ser o último após um toque com Kimi Raikkonen na largada, terminou em segundo. E o jovem canadense de 18 anos, Lance Stroll, da Williams, foi o terceiro. O brasileiro Felipe Massa fazia uma prova sensacional. Saiu da nona posição e chegou a ficar em terceiro, já sentindo os pés no pódio. Mas a alegria dele durou pouco. Massa teve que abandonar a corrida por um problema mecânico. Então vamos ver como está a classificação da temporada. O alemão Sebastian Vettel segue na liderança, com 153 pontos e três vitórias até aqui. Nils Hamilton vem em segundo, com três vitórias também e 139 pontos até aqui. Valtteri Bottas, da Finlândia, é o terceiro colocado com 111 pontos. Daniel Ricciardo, que venceu a última prova, acumula 92 pontos. É o quarto colocado. Seguido por Kimi Raikkonen na quinta posição, 73 pontos. Max Verstappen é o sexto, com 45 pontos. O brasileiro Felipe Massa vem na décima posição, com 20 pontos até aqui. Vamos virar nossa página agora para o Mundial de Construtores, que é liderado pela Mercedes, com 250 pontos. A Ferrari vem na segunda posição, com 226, seguida pela RBR, com 137. E a Força Índia é a quarta colocada, com 79 pontos. Fechando o top 5, está o Williams, com 37 pontos conquistados até agora. No duelo de gerações do melhor de todos os tempos contra um candidato a número 1 do mundo, Roger Federer, de 35 anos, deu uma aula de tênis para Alexander Zverev, de 20 anos, e conquistou o nono título do ATP 500 de Ali, torneio que mais venceu na carreira. Em 53 minutos, o suíço número 5 do mundo fez parciais 6-1 e 6-3, e parte como favorito absoluto em Wimbledon, no início de julho, onde tenta a oitava taça do Grand Slam na grama. A decisão foi uma revanche de Federer sobre Zverev, que no ano passado havia eliminado o suíço na semifinal em Ali. O alemão, número 12 do ranking mundial, que perdera em 2016 para Flória Mayer, acabou amargando um novo vice-campeonato. Com o título de número 92 no circuito profissional, Federer está a 2 de se igualar a Ivan Lend no segundo posto. Este foi o quarto título de Federer em seu triunfal ano de retorno, após seis meses parado, se recuperando de contusões no joelho e nas costas. Pessoal, a gente vai fazendo uma pausa e na volta a gente mostra o trabalho do Instituto ID. E também a tabela com os duelos da Copa do Brasil e da Sul-Americana esta semana. A gente volta já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e agora falando de uma iniciativa muito bacana, que é o Instituto ID. É uma organização sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos ou partidários, fundada em 2009. O objetivo do ID é oferecer atividades que contribuam para o resgate da dignidade dos moradores do Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, através do Esporte, Educação e Cultura, e conta com um grupo multidisciplinar de voluntários que atuam em diversos projetos existentes. O pastor e lutador Anderson Leite, coordenador do projeto, falou com a nossa equipe. Então, me chamo Anderson Leite, sou pastor desde 2003, sou convertido ao Evangelho desde 1990, sou lutador, pratico artes marciais desde oito anos de idade, e ao longo da minha vida eu fui entender há nove anos atrás o porquê que eu entrei um dia numa academia e comecei a fazer artes marciais. Hoje eu uso as artes marciais como ferramenta de evangelismo, como ferramenta de missões, e a gente tem um instituto dentro do Jardim Gramacho, que é um dos piores cenários do Brasil, é considerado como as regiões miseráveis da África, do Haiti, e a gente aproveitou e instituiu o ID, Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte. Hoje nós temos 300 crianças no Jardim Gramacho e suas famílias, né, que a gente atende. A criança vem no chamariz da arte marcial e vem no bojo todas as mazelas da sua família. O pai, que às vezes é do tráfico, a mãe, que é usuária, ou envolvido com prostituição, e 300 crianças diretamente, mais umas 400 indiretas. Então a gente chega num número aí fácil de 700 crianças, por quê? Esse irmão que vem treinar comigo, ele tá na idade de ingressar na arte marcial, sete anos em diante. Mas ele tem, às vezes, dois irmãos, um de seis, um de cinco, um de três anos, e todos são assistidos pelo instituto. Primeiro eu tenho que, antes de evangelizar aquele sujeito, é tentar trazer ele de volta para a humanidade. Muitos, num ambiente de miséria, deixaram de ser seres humanos. Viraram verdadeiras bestas, porque é a lei do mais forte, é a lei do mais brabo. E a gente começa, então, a introduzir essa visão, respeito, equipe, que a gente reinsere eles num ambiente familiar, porque o meu colega de kimono é meu irmão. Nós temos uma passagem bem interessante, que é de um garoto chamado Patrick. Patrick, o encapetado. Quem trouxe ele foi a diretora da escola. A gente estava dando aula num belo dia, e entra uma senhora segurando o braço de um garoto. E aí eu disse, mas o que houve? Ela disse, pastor, ó, tem como só ajudar? Esse aqui é o Patrick, o encapetado. Esse moleque já foi expulso da escola, e aí ele entrou no jiu-jitsu. Aí depois, eu tenho até um vídeo dele numa competição, onde ele foi graduado na competição. O moleque virou um fenômeno para o jiu-jitsu. E depois, um ano depois, essa mesma diretora entra agora não mais com ele nos braços. Entra abraçada com ele. E ela disse, pastor, eu queria te agradecer pelo que você fez na vida do Patrick. Então, isso para a gente não tem preço, não tem satisfação melhor e maior do que é ter histórias como essa e mais uma centena que nós temos. Traficantes que deixaram o tráfego através do esporte. E a gente vai colecionando isso ao longo da caminhada. Pode entrar no nosso site, é www.institutoid.com.br. Ou no Facebook, ID Jardim Gramacho, ou no próprio Anderson Leite, que é o meu. E, enfim, tem o zap, né? Pode dar o zap também. Nosso zap é 21, para você que está fora do Rio. 96-977-1635. 96-977-1635, prefixo 21. Parabéns aí ao professor Anderson Leite, que tem um projeto muito bacana, num lugar muito carente aqui no Rio de Janeiro. Nós já tivemos a oportunidade de ir lá em Gramacho e realmente a situação é muito complicada. O esporte, mais uma vez, se apresenta como uma forma de evitar que crianças e jovens vão para o crime, para o descaminho, né? Numa situação como essa é muito comum, infelizmente, em comunidades carentes. E o esporte parece como uma prancha de salvação. Com certeza. Se cada político aí investisse em pelo menos um projeto social desse, eu acho que as coisas estariam bem melhores, né? A gente torce para que mais projetos sejam apoiados. E, Anderson, parabéns pelo projeto, meu amigo. Parabéns, merece. Vamos, então, seguindo com o programa. Mais de 250 atletas confirmaram participação nos Jogos Paralímpicos Universitários 2017. A competição acontece de 26 a 30 de julho no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com o apoio da Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Neste ano, os 254 atletas representantes de 20 universidades e estados do Distrito Federal disputaram em seis modalidades. Atletismo, natação, badminton, judô, tênis de mesa e bocha. Com a presença de medalhistas olímpicos e o desafio de criar novos ídolos, mantendo a visibilidade dos que já estão nos holofotes após a Rio 2016, o Comitê Olímpico do Brasil lançou a nova campanha da marca Time Brasil. Valores, Time Brasil. Sobre a nova ação do COBE, que tem o slogan Nosso Time é o Brasil, foi apoiada na história de atletas como Rafaela Silva do judô, Bruninho do vôlei, Arthur Nori da ginástica artística e Isaquias Queiroz da canoagem, entre outros. A campanha mostra como o time Brasil é construído com os valores que os atletas carregam, como atitude, paixão e respeito. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada. Muito legal. Tem mesmo que valorizar os atletas brasileiros. E o Brasil tem 12 atletas bicampeões olímpicos na história entre todas as modalidades. Dois deles, Torben Grael e Marcelo Ferreira, serão homenageados amanhã pela Confederação Brasileira de Vela. A dupla vai colocar as mãos em moldes para eternizá-las na nova sede da CB Vela. Torben e Marcelo foram campeões olímpicos da classe Star em Atlanta 96 e Atenas 2004 e ainda levaram bronze em Sydney no ano 2000. A ideia da CB Vela é homenagear os principais nomes da modalidade aos poucos. Torben e Marcelo puxam a fila, mas em breve, nomes como Martinho Grael, Caena Kunze, Robert Scheid e muitos outros deverão ser lembrados. A Vela é a modalidade olímpica brasileira com mais medalhas de ouro. São sete na história, além de três pratas e oito bronzes, somando 18 no total. Na Rio 2016, o Brasil conquistou uma medalha de ouro com Martinho e Caena, além de dois quartos lugares e um total de sete embarcações entre as dez melhores. Esta semana começam as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir os duelos. As quartas de final da Copa do Brasil começam às sete e meia da noite, na Arena do Grêmio. O time da casa recebe o Atlético Paranaense. Quinze para as dez da noite, o Flamengo recebe o Santos, na Ilha do Urubu. No mesmo horário, o Palmeiras recebe o Cruzeiro em sua Arena, em São Paulo. Na quinta-feira, Atlético Mineiro e Botafogo jogam no Independência, sete e meia da noite. O Brasil também entra em campo esta semana pela segunda fase da Copa Sul-Americana. A segunda fase da Copa Sul-Americana começa amanhã para os brasileiros, sete e quinze da noite, com Defensa e Justiça da Argentina e Chapecoense. A partida é no estádio La Fortaleza. Às quinze para as dez da noite, o Patriotas da Colômbia recebe o Corinthians. no estádio La Independência. Na quinta-feira, a vez da Ponte Preta receber o Sol de América, do Paraguai, no Moisés Lucarelli, sete e quinze da noite. Um pouco mais tarde, nove e quarenta e cinco, o Fluminense recebe o Universidade Quito, do Equador, no Maracanã. Vamos fazer uma pausa e na volta tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. O duelo das duas melhores equipes da competição deu Corinthians na casa do Grêmio. A gente conta isso daqui a pouco. Atletas no ar de volta e o assunto agora, amigo, é bola na rede. São as emoções do Brasileirão, que completou dez rodadas. E a partir daqui abriu essa etapa. No sábado, teve um resultado histórico na Vila Belmiro. Em toda sua história, nunca o esporte havia vencido o Santos no jogo na Vila Belmiro. Até então, eram doze derrotas e cinco empates. Mas tudo mudou no sábado, 24 de junho de 2017. Lênis avançou pela direita, quis passar para André. Nogueira tentou cortar e acabou deixando para Osvaldo fazer o gol da vitória do Leão, aos 35 minutos do segundo tempo. Gol que também foi o primeiro triunfo dos pernambucanos fora de casa neste brasileiro. E que quebrou a invencibilidade de cinco jogos do Peixe. Um a zero esporte. As partidas de domingo tiveram como destaque o duelo que foi chamado de final antecipada entre Grêmio e Corinthians. E o Timão venceu fora de casa, abrindo quatro pontos de vantagem na liderança. Cada vez mais líder, o Timão venceu o duelo direto com o Grêmio na Arena Gremista. O confronto entre as duas melhores equipes do campeonato foi disputadíssimo e valeu a frieza do time paulista. Paulo Roberto arrancou pela esquerda e rolou para trás. A bola passou por Jô, mas Jadisson acertou o gol com uma contribuição de Marcelo Groi. E goleirão! Um a zero. O Grêmio ainda teve a chance de empatar com Luan, mas o atacante bateu muito mal o pênalti. E Cássio defendeu, salvando o Timão. O Bahia recebeu o Flamengo na Fonte Nova. E foi o rubro negro carioca que saiu com os três pontos. O estreante Everton Ribeiro tentou o chute, mas a bola sobrou para Berril dominar e bater cruzado. Um a zero Mengão. No Morumbi, duelo de tricolores. O São Paulo abriu o placar logo no início da partida. Depois de levantamento na área, Henrique não conseguiu afastar. Denílson tocou e Juscelê estufou as redes. Mas o Fluminense foi para cima e o Endel acertou essa bomba de fora da área. Indefensável. Um a um. Ponte Preta e Palmeiras se enfrentaram no Moisés Lucarelli. Tietê descolou um lindo lançamento para a guerra, que tocou na saída de Aranha. Um a zero Verdão. Dois minutos depois, Luca acertou o canto de Fernando Praes e deixou tudo igual no placar. Eric passou de calcanhar para a guerra e de novo o venezuelano balançou as redes. Dois a um Palmeiras. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense goleou vitória. O rubro-negro baiano começou na frente, nessa cobrança de falta, com extrema categoria de Fred. Mas foi só. Depois só deu furacão. Nicão bateu o escanteio e o zagueirão cabeceou firme para o gol. Sid Clay fez boa jogada e passou para Nicão, que cortou a marcação e chutou o rasteiro. Douglas Coutinho saiu em disparada pela esquerda e cruzou para Ederson finalizar. Matheus Roseto arriscou de longe e acertou o ângulo de Fernando Miguel. Que golaço, amigo. 4 a 1 Atlético. O Mineirão foi palco de Cruzeiro e Coritiba. Diogo Barbosa foi até a linha de fundo e cruzou para Thiago Neves arrematar de primeira. Um a zero. Rafael Sobbs recebeu o lançamento. O atacante passou por Wilson, depois por William Matheus, antes de bater e marcar um bonito gol. 2 a 0 Raposa. Vasco da Gama e Atlético Goianiense em São Januário só teve apenas um gol. Nenê, em linda cobrança de falta, garantiu a vitória do Cruz Maltino. Placar magrinho também na partida entre Chapecoense e Atlético Mineiro na Arena Condá. O clube mineiro foi com o time em reserva. E depois de grandes jogadas de Valdívia pelo lado direito, o meia cruzou na medida para Marloni, cabecear sem chances para Jandrei. 1 a 0 Galo. Encerrando a décima rodada, um resultado surpreendente no Rio de Janeiro no duelo entre Botafogo e Havaí. Olha, eu acho que pouca gente esperava que o Lanterna fizesse o que fez ontem no Rio de Janeiro. Diante de um adversário invicto, havia quatro jogos. Joel aproveitou a bola que sobrou na área e tentou duas vezes para fazer 1 a 0. Na segunda vez, Pedro Castro ajeitou e o Camarones deu um tapinha bonito no canto. 2 a 0. Daí pra frente, amigo, o Botafogo se lançou ao ataque. Mas sabe aquele jogo em que a bola não entra mais de jeito nenhum? Pois é, a noite do Glorioso foi dessas, muito graças ao goleiro Douglas, em uma atuação inspirada. O resultado foi a primeira derrota do Botafogo no Engenhão neste brasileiro e a primeira vitória do Havaí, fora de casa. Então, com essas dez rodadas na conta, vamos ver como está a classificação. Após a décima rodada, o Corinthians segue firme na ponta, agora com quatro pontos a mais que o vice-líder Grêmio. O Flamengo é o terceiro com 17 pontos. O Palmeiras vem na sequência com 16, mesma pontuação do Santos, quinto colocado. O Vasco fecha o G6, com 15 pontos. O Botafogo é o sétimo, com 15, mesma pontuação de Fluminense e Curitiba. O Cruzeiro fecha a primeira parte da tabela em décimo lugar. Virando a página, temos a Ponte Preta, com 14 pontos, seguida pelo Atlético Paranaense, também com 14. A Chapecoense é a décima terceira, com 13. O Atlético Mineiro vem em seguida. Depois vem Esporte, São Paulo. E na zona de rebaixamento, vem Bahia, com 10 pontos, Vitória, com 18. O Havaí, que deixou a lanterna depois da vitória de ontem. Na última posição, está o Atlético Goianiense. E antes de terminar esta edição, vamos mostrar uma iniciativa bacana de representantes das entidades esportivas do país, no sentido de dar mais transparência à administração do esporte nacional. E em São Paulo, um evento com essas entidades, com comitês olímpicos, paralímpicos e federações, aderiram ao RATING das entidades esportivas. A assinatura do termo de parceria do RATING das entidades esportivas foi realizada no Centro Cultural dos Correios, em São Paulo, com a presença de autoridades que representam o Comitê Olímpico do Brasil, Atletas pelo Brasil, Comitê Brasileiro de Clubes, Instituto Etos e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O movimento começou em outubro de 2015, quando empresas se reuniram e criaram o Pacto pelo Esporte, um documento que estabeleceu regras para moralizar o esporte nacional. E agora dá mais um passo com o RATING, uma plataforma para avaliar as gestões de confederações e clubes. A chave nesse processo é a união deste grupo para a defesa da causa do esporte, tão importante para todos nós aqui presentes, e o esporte por si tão importante para o país. O RATING foi criado pelo Instituto Etos, com a consultoria da Ernest Young e a colaboração de representantes de comitês, confederações e clubes do Pacto pelo Esporte e do Atletas pelo Brasil. Nós decidimos formar um pequeno grupo para começar a estudar esses assuntos. E queríamos que o grupo fosse muito pequeno para que fosse um grupo de trabalho, não fosse assim um grupo muito grande. Então decidimos convidar o Comitê Olímpico do Brasil, que naquela época se chamava Comitê Olímpico Brasileiro, e uma confederação a mais. O RATING, que será lançado em outubro deste ano, tem como principal utilidade servir como referência de boas práticas administrativas para potenciais patrocinadores. Por exemplo, se uma empresa decidir aportar seus recursos no esporte, terá um parâmetro para avaliar quais confederações e clubes seguem os padrões desejáveis de governança corporativa, transparência e gestão. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode sempre falar com a gente pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, DVD 21-979-86-4957. E não deixe de visitar o site da emissão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br atletasnoar. Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Atleta de Cristo sou Em Cristo Tudo em minha vida dá certo Aprendi A ser grato Tanto